Não, desculpa, é só pra avisar que eu tô acompanhado, é que a Vitor me olhando, me encarando. Olhando pra você. Você tá com sua esposa aí, olhando o meu namorado. Tava de longe lá, olho no olho, pera lá, né? Fala, galera! David Mafra na área aqui de novo com vocês em São Paulo, do lado de Duas Feras aqui, ó. Aqui, Ita Lucena, direto de Recife, o leigo. E esse aqui, vocês conhecem, o gigante africano, o Mondragon. E a gente vai fazer hoje o vídeo, tá olhando pro meu namorado? Eu tô olhando pro meu namorado? Então vamos nessa gravar? Vamos nessa, galera. Não, 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 tava o olho no olho. Não, cara, é... Pera aí, não, pera aí, é sério, é só... Eu também tô passeando, mas eu me senti ofendido, eu me senti ofendido. Porque, tipo, eu senti o respeito do meu namorado, entendeu? Porque ele lá, não sei o que aconteceu. Não, de verdade, cara, não leva mal. Eu não gostei, não. Não, não gostei. Não, vamos fazer o seguinte, por favor, só não faz mais isso, pô. Mas fazer o quê? Tu me encarou, tu não me encarou? Olha, é... Eu acho que tu me encarou. De verdade? De verdade. Se você não pode olhar pras pessoas hoje em dia na rua, eu acho isso muito... Com maldade, é. Amigo. Não, é só pra avisar que ele é meu namorado, tá? Não, porque eu vi que tu ficou olhando pra mim. Entendeu? Então, tipo, eu tô acompanhado com ele, tá? Ele e eu, Paulo. Você tá papeirando meu namorado. Ele tava... Não, eu tava olhando só pra avisar, entendeu? Porque, tipo, é falta de respeito, eu tô acompanhado. Eu não entendo isso, eu tô com meu namorado de boa, a gente tá curtindo, você nem me respeita. Não, moço. Eu vi você olhando ele. Eu gostei do seu braço, só que ele é grande. Não. Eu queria fazer a academia igual você, na real. Ah, peraí, tu tá, além de tu olhando pra mim, tu ainda tá dando em cima dele, não entendeu? Não, moço, eu só tô falando que eu achei legal o braço dele. Não, mas como é que fica... Mas desculpa, não quero mal-entendido. Não, como é que fica a situação da gente, hein? Eu não queria te chatear nem nada, nenhum de vocês. E como é que fica a situação da gente? Desculpa, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu não fiz nada pra você. Não. Eu só quero que você peça desculpa. Me desculpa. Já pedi desculpa. Desculpa pra você também. Não, aguarde processa. Não, mas você me achou bonito. Não tô olhando. Não, não, eu vou desculpa. Não tem problema. A gente sai de lá de novo e vem curtir nosso momento e agora ele tá aqui. Não, peraí, você me olhou ou não? Não, não olhei, só passei. Olhei, sim. Você olhou, sim. Olhei comum, não olhei. Olhei, você olhou, moé de iodo ali. Claro que não, eu tô passi. Olha, amigo, peraí. A gente guarda a mesma fruta, tá? Sim. Só que assim. A gente tem uma relação de respeito um com o outro. Eu ando aqui em São Paulo assim, de cabeça baixa pra não olhar pra marido. Então. Você vaqueirou ele na minha cara. Claro que não. Você acha isso? Eu vi você me encarando. Eu vi você me encarando. Ele encarou, eu vi, amor. Eu foi meu pra uma hora. Uma foto de respeito. E ainda você deu azadia a ele. Eu vou, não, eu vou pedir só uma... Era pra você abaixar a cabeça na hora. Vou pedir só um favor pra vocês, tá? Primeiro, nunca mais faça isso. Por favor. Não, é porque... Só pra avisar que eu tenho um namorado. Porque ele é meu namorado. Não entendi. Não, porque tu ficou olhando quando a gente tava lá. Quem ficou olhando? Quando a gente tava ali, tu ficou olhando. Eu? É. Fiquei olhando o que, cara? Não, tipo, eu sei que eu posso ser atraente assim, mas tipo, ele é meu namorado, entendeu? Ah, não, mas... Você é meu namorado aí, gente. Pô, meu, eu tô com a minha mulher e com a minha filha, cara. Vocês tão loucos, cara? Não, é isso que eu não entendi. Tu tava com a mulher e tua filha e tu ficou olhando pra mim com ele. Não, você deve tá se confundindo, meu amigo. Pô, como é que fica a minha situação? Desculpa, cara. Eu não fiquei te olhando, não. Não, não, aperta tua mão assim, mas tipo, pô, situação chata, tu entende, né? Não, não, não entendo não, cara. Quando que eu fiquei te olhando, meu amigo? Tu passou aqui, tu ficou olhando, meio que piscou o olho, sei lá. Gente, eu nem vi você. Eu tô conversando com a minha mulher e com a minha filha. Tu meio que ficou piscando o olho. Ah, meu amigo, deixa eu te falar. Foi um engano teu, você me desculpa. Não, não quero desrespeitar da minha filha, com a namorada da minha filha. Eu tô com a minha mulher, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tô te dando a mão aqui, você tá me tratando mal, ainda falando que eu tô te chavecando, velho. Filha, por favor, não precisa se meter, não. Não, não, não é, pai, eles tão te trolando ali porque é isso, cara. É uma pegadinha pra chegar e te falar contigo. Ah, tá, que bom. Olha o cara gravando ali do outro lado. Pensa aí, pensa aí. Não, eu vi, eu já fui verdadeira, eu já fui verdadeira. É tua filha? É minha filha. Rapaz, tua filha deixou de ser trollado, viu? Porque ela olhou vivo, vamos sair, ó. Caralho, eu não tava ali olhando pra cá, velho. Não, eu falei, eu vou sair de perto porque não é assim. Eu vi ela falar alguma coisa, a pegadinha saiu já. Pois, olha pra aquela câmera, você tá sendo filmada. Essa é uma pegadinha do David Renato, não sei. Olha, tá nervoso aqui, tá nervoso. Não, eu cheguei com os acolhinhos aqui agora, hein. Olha, tá nervoso aqui, tá nervoso. Olha, tá nervoso aqui, tá nervoso. Legenda Adriana Zanotto